Você sabe que às vezes a gente tem vontade de assinar um jornal, né? Daí você fala, puxa, mas eu vou ter que assinar por um período longo. O JT tá com uma novidade genial. Você pode assinar 30 exemplares do Jornal da Tarde. Verdade, 30 exemplares do JT por 15 mil cruzeiros. Anota aí, eu anotei aqui o telefone pra você. Telefone de plantão 858-9000, de segunda a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite. 30 exemplares do JT por 15 mil cruzeiros. Vai que você gosta, vira assinante direto do Jornal da Tarde.